Tô sabe onde é que tem que ir, né? Não, pra onde? Ah, não? Meu Deus, aí eu sei. Não. Aquele mapa lá, aquele mapa, não. Zenar me decepciona toda vez. Me deixa, ô. Tô baixando, ó. Arthur. Oi. Oi, Arthur. Tá ali, tu falando com a novinha, hein? Tô com a tua mãe. Boooo! O robô do Zenar, essa aí, hein? Ele deu o primeiro. É. Pera aí. É, o Zenar deu o primeiro. É, o Zenar deu o primeiro. O Boca, ele concorda, hein? Tá. Se não era fixa as próprias escolhas, ele não se arrependeu, correto? Ah, Boca. Deixa eu ver. Ô, Rocha, eu posso só dar uma dica pra ti, velho? Hum. Bota o microfone um pouquinho longe da boca, velho. Cada vez que eu estou esperando, eu discuto. Desculpa. Tá melhor agora, né? Tá lindo. Melhorou. Nossa, tá mais tão sexy assim. É que... É que... Ah, oi. É que é isso, novinha? É que é isso. Ah, obrigado, Radesch. Que bo... Só falta dizer... Ai, amiga, tá? Só falta dizer que eu te completo agora. Eu sou um loiro alemão de olho azul sarado. Uh, com cert... Não. Quase certou. Alemão eu sou. Esse cara é o único loiro de olho azul da família. Tu não é alemão nada, Radesch. Eu já te vi nos vídeos e tu não é... Tu não é loiro. Tá, mas eu sou alemão. Que rido, meu filho. É loiro não é alemão. É alemão piateado. É. Isso aí. Do Paraguai que é bom. Todo mundo quer de graça, né? Ai, ai, que merda. Tu é, velho? Ah. Eu acho que eu estou ligado pra não te pedir pra ir. É? Agora ele lembrou, tá ligado? Só tem um problema. É. Eu estava atrás de ti todo o cenário, correndo atrás de ti e tu não olha nem um segundo pra trás. Eu não olho pra trás, cara. Olha pra trás e tu não olha pra trás. Pera, 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 pera. Tu não olha pra trás? Isso é muito bom saber. Olha pra trás e tu não olha pra trás. Opa, pera, pera, pera. Nossa, ai, ó. Já tem dois aqui agora pra me ajudar. Pode ser nisso aqui no ar, perdão? Ô, 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 Hadeshi. Ah. Tem muito mapa contento pra baixar, hein? Tem muita coisa pra baixar. Não, esse aqui é rapidinho. Baixou aí, ó. Não, não, não. Não digo mapa. Eu digo todas as coisas que tem no serve. Ah, não, por... Oh, pode falar uma coisa? Oi, eu tô perdido. Tonto. Eu nunca joguei nesse mapa na vida, eu só vi vídeo do Cine Eners. Eu vi vídeo do Vennos, então. Eu até sei. Eu vi do Cine Eners, do Vanos... O Vanos. O Vanos. Pera, pera, eu sei... Eu sei que tem um spot que é embaixo. É tipo... É escondido. Tipo... Não, tipo, tipo, é bem escondido. Só que eu não lembro como é que entra nele. Essa foi ótima. É um spot que é escondido. Porra. Meu Deus, isso é sério? Quem é que tá ali? Tem um animal que eu tava na minha... Tava na minha frente, cara. Ele não me viu. E eu vou fingir que eu não te vi agora. Tá bom, obrigado. Toma. Ah! Caralho, onde? Onde? Não, olha as costas, né? Deu uma dezenar. Surprise context. É isso que tu escuta toda vez, né? Deu uma dezenar no olho. Olha o Arthur, olha ali o Arthur. Arthur falando ali. Puta merda. É um amor, Tony. Puta merda. Vou falar, viu? O pequeno ou o funkeiro? O que, cara? Nossa, tu tem um funkeiro, velho. Puta que pariu. Não, não é funkeiro. É só pagador de fumador de maconha. Pagador de fumador de maconha. Nossa. É, ele paga que fuma maconha. Entendeu? Nossa senhora. Ah, eu tô ligado ali, Radeshi. É. Ele abriu e não fechou. Fecha, 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 fecha. Não tem como fechar, foda-se. Puta merda, velho. Hum... Eu falei tanto palavrão que a minha tia ficou brava e tirou a vida aqui. Que legal, velho. Que legal. Que maravilha. Que delícia, cara. Vai apertando o E nas paredes, cara. Vai apertando o E nas paredes. Que a pouco a gente acha alguma coisa. Mas é pra lá, é pra lá, é pra lá. É pra lá. É pra lá. Tucci. Alguém foi pego. Tem gente atrás da gente. 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 Quem é que me pegou, ó. Não fui eu. Hum... Hum... Tu não sabe? Tem gente aqui, cara. Tu não sabe? Onde é, galera? Radeshi. Eu tava no Watts, velho. Vai saber. Não, Radeshi não. Radeshi não. Aqui, ó. Tô paradinho. Não vou fazer nada, por favor. Caraca, isso aqui é um... Os labirintos. Vem aqui, galera. Vem aqui. Vem aqui, todo mundo. Vem cá. Tá bom. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Não, não. Tu fica lá. Tu fica no canto. Fica no canto. Fica no canto. Que legal. Eu quero esse risquinho pra mim, sabe? Tipo... Sabe? Eu quero... Come, come logo, cara. Meus costas. Obrigado. Puta merda. E nós, nós chamamos o bagulho. Eu tô perdido aqui. Ih, eu tô escondido. Me filha em qual é o do bagulho. Tá, tá. Vamos rápido. Pra onde é que a gente vai? Pra onde é que a gente vai? Eu tô indo aqui. Eu tô indo pra... Aqui. Eu tô indo aqui. É, aqui ajudou. Aqui. Aqui. É muito louco, né? Aqui, gente. Zanaro. 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 Oi. Zanaro. Tudo bem? Vai pra trás. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vinha, tu me seduz. É? Tudo é chapa. Get tudo é chapa. Oi, oi. Get tudo é chapa. Rogério. Prima, né? Olha o rodo. Acho ele manja dos bagulhos. Opa. Trava ele. Me travou, seu imbecil. Oh, dá pra sair aqui. Você tá ligado, né? Dá, Rogério. Ah, eu não consigo subir. Peraí. Dá pra sair aí pela porta. Peraí, deixa eu olhar no carrinho. Cadê? Porta? Vroom. Deu. Tá bom, Ju. É até demais. Eu não dei até demais nessa porgaria. Stup, tuc. Porra, só dá pra subir aqui. Se liga, se liga, se liga. Parcú. Que? Que ridículo, Zenara. Que ridículo. Só se for par no seu cu. Abreu, Zenara. Aprendeu agora, Zenara. O que? Ih, mané, tá ali. Ah. Oi, Radesh. Oi, como é que tu tá? Eu vou zanara ali, se tu quiser. Peraí. Tá correndo de costas. Porra, ameaçou, hein. Que isso, navio? Juou. Juou mesmo. Então, Radesh. Caralho. Sai, porra. Olha o burro. Oi, Zenara. Vamos brincar? Vamos, vamos, vamos. Não. Droga. Não. Não. Para. Inspira, velho. Mano, que cagaço. O que aconteceu, mano? Ué, eu entrei no meu modo stealth. Toda as costas, mano. Ai, que isso. Sentiu só as bolas, né, cara? Ai, que delícia, cara. Só faltou Arthur, né? Cadê o Arthur? já chegou já 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 jogou assim chegou jogou brindou sei lá não entendi o que tu falou você tem que apertar no verde você tem que apertar no verde eu estou entendendo nada eu peguei o spray eu sou burro quando o cara é burro o cara é burro mas não fui eu que fui pego de início né cara E foi por mim, aliás, desculpa Antes de não cair, se violar é um doente É doente Ai droga, cai Tá no escurinho, eu gosto Ai, te fodei Eu procurando coisas incríveis Que que vocês estão fazendo Eu não sei, mas acabei de ficar com um jeito Eu sou ninja, cara, esqueceu? Nunca olhe pra trás, Zenara Pode, tá É que aqui tá de cor diferente Opa, tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui Eu quero entrar aqui, eu quero entrar aqui, caralho Eu quero entrar aqui, caralho Ai caramba Eu quero entrar aqui Ai caramba Ai caramba É no Balacobato O que? Eu acho que eu vi o Adesha Oi Roger Ah não Agora Eu vi o Pedro E me passou de costas pra mim Opa Sim Ué, tá todo mundo lá embaixo Tu viu o Pedro, né? E tu tá ligado que aí tem uma coisa que não tem saída, né? Peraí, deixa eu digitar rapidinho Tá, vai Não dá Não dá Não dá Arthur, Arthur, para, para Ó, eu vou te dar uma segunda chance Vem, vem comigo Vem, vem comigo É, vai com ele Tá vendo? Puta, meu irmão Ah, ele mal Peraí que eu vou dar uma de parkureira agora Vai, Feromonas Peraí, é, Feromonas vai virar profissional agora Boa, tô fazendo péssimas escolhas Novidade Que isso Nem se conhecem Já tão se amando Né? Peraí, eu acho que não é possível fazer o que eu quero Eu tô na frente do Zenaro, fodeu Não, não tô não Não tô não Não tô não, quer dizer mentira Ok, eu Tinha que tá lá É tu, Radek Não É a sua mãe O Zenaro tá em baixo de mim Que legal Oi, Zenaro Que posição, hein? Ok, eu achei um spot que eu acho que vai ser decente Eu tô morto Eu tô virando pra morrer Eu também Cala pro boca Tu não viu nada Como assim eu toquei em você Tu não viu nada Só corre Tu deixa ninguém toque em mim Boa, lé Boa Ô, tu tentou dar um tapinha nele Que que é da mãe? Só se risar da besta Ah, tu tomou um homenzinho, nem vem Foi bonito Radek, não é tão simples assim Não, não foi não Foi sim Ah, eu já entendi o que tu fez Cês tão aí embaixo ou cês tão aí embaixo? Tem um aqui Eles tão aqui Não, Radek Tem que ir por lá Por lá Por lá Por lá Por onde? Pela puta que é pariu Ah, tá Por que que o Zenaro não vai atrás dele de vez de mim? De vez de mim Sei lá De vez de mim Ah, gay Homossexual Agora, agora a gente faz assim Não, não, não Fica um aí embaixo Fica um aí embaixo Fica um aí embaixo Fica um escadinha, vai Vocês não fazem assim Não, vocês não podem fazer assim Não, não, é feio fazer escadinha É feio fazer escadinha, gente Calma, o ignorando Nossa Puta muito burro, velho Tem uma minha casinha aqui Te protejo Te protejo Oi Oi Peraí, peraí, deixa eu te ajudar Peraí, deixa eu te ajudar Possa, não deu Oh, legal Nossa Faz um link de privacidade Que é todo mundo aqui Nossa Deixa eu sair Deixa eu sair, cara Sai Sai Caraca Meu Deus, velho Oh, caraca Estupro coletivo ali, cara Meu Deus do céu Que isso, novinho Não Não, aqui não Que isso, novinho Que isso O zinário da brincade Trampo vim E aí, pessoal Beleza A Dash aqui Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo E também participou dele Deixe seu comentário Joinha Like Se inscreve no canal Faz o que tu quiser, beleza? Se vemos até a próxima E falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri